E aí estão dois dos quatro melhores times do campeonato, Caio. Tá chegando a hora, falta um passinho pra final. Hora de manter os nervos no lugar. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Ele não tá sozinho, não. Costa. Devolveu rapidinho. Tentou abrir o jogo. Devolveu a bola. Olha só. Mano de cabeça e é gol. 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 E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo. Lindo cabeceio. Foi um cabeceio com estilo. Fora do alcance do goleiro. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Gol. E não. Chegou firme a defesa Opa, falta Isso aí começou o jogo com tudo Foi um carrinho desprovido de noção Fora de tempo, falta No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo Thiago, falta clara Costa Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola Abriu na lateral Cruzamento ridículo Pegou mal demais na bola Costa 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 Vamos lá. Ótima troca de passos. O time toca a bola, não se precipita. Alguém pode me dizer para quem ele cruzou essa bola, por favor? Quer ver o gol de novo? Está aí o replay. Aqui você não perde nenhum detalhe. Gol de quem sabe cabecear muito bem. É um especialista. Foi no ângulo esquerdo. Indefensável. Costa. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Costa. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Costa. Valeu o esforço para fazer o corte. Ganhou a dividida. Costa. Cruzamento feito. E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Chegada firme da marcação. Ele partiu um segundo antes do passe. Acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o bandeira acertou. O que é 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 Boa abertura de jogo. Cruzamento na área. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Jogada mal feita, ele não cruzou pra ninguém. Saiu pela lateral. Costa. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão, vai bater um papinho, como é que é? Amarelou pra ele, tá pendurado no jogo. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí, é pedir pro juiz marcar falta, né? Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Tiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito. Saiu a bola, é lateral. Uma tabelinha das antigas. O cruzamento é bom. O cruzamento é bom. Costa. Bateu pro gol. E gol! Gol! Não era pra ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente tá vendo em campo, Tiagão. Praticamente só um time ataca. E esse gol era uma questão de tempo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Fim do primeiro tempo. 2 a 0. E se a torcida esperava um empate antes do intervalo, aconteceu o contrário, Caio. O time não tá sabendo se impor em casa, Tiago. Uma reação no segundo tempo já parece pouco provável. E se a torcida esperava um empate antes do intervalo, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro. Ganha dividida. A zaga corta o passe. É uma ótima chance. Tentativa de cabeça. Ele se esticou todinho, mas mandou pra fora. Era um cabeceio difícil, Tiago. Valeu pelo esforço. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. Ótima tabela por ali. Bola pra fora. Arremesso lateral. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Olha a chance. Pegou o goleiro. Rebateu. O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral. Ele tá saindo de campo e a gente pode rever o gol que ele marcou. Olha aí o replay. Sobrou categoria nessa batida colocada no canto direito, Tiago. Ele tava dentro da área e foi totalmente consciente. São duas trocas ao mesmo tempo. O técnico usa as peças que tem. Costa. 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 Chega a defesa pra interceptar. Saiu, né? Arremesso lateral. Bola dominada na ponta. Balcone. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Que tabelinha pra confundir a marcação. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Dividida forte. Perdeu o equilíbrio. Cruzamento na área. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Ganha dividida. Foi firme e ficou com a bola. Teve desvio. Arbitragem, viu ali, ó. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Pelo replay dá pra ver que ele tentou ir na bola, mas acabou fazendo falta. Tiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário. O jogo tá parado para a substituição. O jogo tá parado para a substituição. Vai ser cobrado um lateral por ali. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Tiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Pra mim, acidente de trabalho, Tiago. Ele não quis pegar o adversário, mas existiu a falta. Ele decidiu mexer no time. Falcone. 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 Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Saiu, saiu. Lateral marcado. A bola se perde depois do desvio. Corta a defesa. O lance era perigoso demais. Enderson. Anderson. Robinson. Falcone. bateu de cabeça e guardou gol ele se mandou pro ataque pra ajudar e não fez feio não Caio esse é um elemento surpresa um cara que vem de trás e surpreende a marcação olha, se a defesa continuar marcando errado esse não vai ser o último gol de cabeça que ele faz no jogo, Thiago saiu pela lateral tem cara de substituição no desespero, Caio vem mais um atacante por aí é a única chance que ele tem pra tentar uma reação Thiago, o time tem que ir pro tudo ou nada que ele tem que ir pro Alcone, olha só, vale tudo na disputa da bola, que perigo, boraia bonito, tem um cara ali na arquibancada que não quer nem ver o escanteio. Vai bem o goleiro para evitar o gol no escanteio. Alcone, se não empatar agora, não empata mais. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Um jogo digno de uma semifinal, hein, Caio? Pela luta em campo, sem dúvida. O time vencedor vai com moral para a decisão. O time vencedor vai com moral para a decisão.